Mais um bandido. Trata-se de um rapaz que já é velho conhecido aqui da polícia militar, o tal de Marcelo, que costuma cometer esse tipo de crime aqui na cidade. Ele estava tentando furtar uma residência. O Lucas está mostrando para vocês aqui alguns produtos que o rapaz já havia pegado de dentro da casa. Esse ventilador, esses copos, pasmem gente, até copo ele pegou da casa. E teve o trabalho ainda de amarrar na sacolinha, tudo bonitinho aqui, para não quebrar os copos, para poder carregar, para levar da residência. Esse aparelho de som aqui, também essa sacola aqui contendo algumas cobertas, roupas de cama. Quem informou a polícia militar sobre a tentativa de furto foi um vizinho que ligou no 190 e disse à polícia que esse rapaz estava dentro da casa. A gente vai conversar neste momento com o Cabo Almeida, que vai falar para a gente exatamente como se deu essa prisão. Almeida, como é que foi que esse rapaz tentou furtar essa residência? Ele chegou a arrombar a casa? Positivo, fomos informados aí por populares ali que visualizaram esse rapaz aí pulando o muro, uma vez que estava fechado, trancado o portão. Arrombou a fechadura e estava subtraindo dentro da residência lá. Esse produto aí que vocês visualizaram aí, ventilador, um aparelho de som, uns copos e uns forros de cama aí. Diante disso, ele viu que o pessoal ligou para a gente, ele acho que visualizou que alguém viu ele fazendo aquela prática lá, ele evadiu do local deixando os materiais lá na frente. E com isso, na nossa chegada no local lá, o Populares informou que ele saiu pulando o muro das residências ali no bairro Vitória Regia, pulando de muro em muro. Tinha residência, tinha cachorro, ele pulava, cachorro ia atrás dele, ele pulava outros muros. Então, diante das diligências ali, olhando os locais ali, onde possível ele podia estar escondido, ele foi visualizado ali dentro de uma churrasqueira, numa residência. Tanto é que ele está tudo sujo de carvão aí, foi feita a detenção dele, estamos encaminhando o mesmo aí, juntamente com materiais para a delegacia. Tendo em vista, ele é bem conhecido aí já pela essa prática de furto aí. Em conversa com ele aí, ele falou que tem um mês que saiu da cadeia ali. Diante disso, estamos novamente encaminhando ele para lá, para que ele pague esse crime aí, para a providência ser tomada. E os proprietários da casa, eles estavam trabalhando no momento que tudo isso aconteceu? Então, ali o vizinho da direita não tem muita comunicação com essa vítima. O da esquerda também não conhece, só aquele relator para a gente que eles mudaram lá há pouco tempo e que trabalham, moram, ficam mais tempo na fazenda e só vêm final de semana. Tendo em vista, eles nem sabem ainda que ocorreu esse furto aí, né? E vai saber se alguém conhece e ele for avisado. E é até bom que seja mostrado aí para que eles tenham conhecimento, entendeu? E para que seja tomada providência lá. Tá ok, Almeida. Muito obrigada pelas informações. Então, tá aí, gente. Mais uma vez a participação da população, informando a polícia militar do que está acontecendo na Redondeza, os vizinhos, né? A gente vai conversar neste momento com o Marcelo, que está aqui preso. A gente vai ver o que foi que aconteceu. Você acabou de sair da cadeia, é isso? Não. Você tem passagem já, né? Por esse tipo de crime. Também não. Você está morando aonde? Depois que você saiu da cadeia, foi morar aonde? Sou morador de rua. Está morando na rua? Uhum. O que você ia fazer com esses produtos aí que você pegou? Não peguei nada, não. Não? E o cachorro? E o cachorro que atacou você? Por que você fugiu se você não estava derrubando? Como é que vai ficar agora, hein, Marcelo? Você vai voltar para a rua? Vai ficar preso de novo? Acabou de sair da cadeia? Quem falou que acabou de sair? A polícia militar disse que você acabou de sair da cadeia. Você é usuário de drogas? Sim. É? Você ia trocar esses produtos aí por drogas? Não? Não. Então tá aí, gente. Marcelo não quer falar muito, a gente respeita, né? Mas a ação rápida aí da polícia militar acabou tirando de circulação mais um elemento que possivelmente, né, poderia cometer outros crimes aqui na cidade. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Grieber para o Cidade Alerta.